Glória a Deus Embaus, nesses dias, eu creio que Deus tem muito para derramar a nós Deus tem pão para aquele que veio com fome Para saciar a nossa fome Para alguns pastores, alguma palavra de confirmação Eu gosto disso também, né? Às vezes eu estou em um projeto e eu quero uma palavra de confirmação E talvez nesses dias, Deus te dê uma palavra de confirmação Te dê pão E Deus dá pão para quem tem fome Mas eu creio também que no processo do pão, antes do pão, vem o trigo E Deus pode te dar também trigo Para você, e o que é o trigo? É o desejo da alma Com o trigo você faz o que quer Com o trigo você faz o próprio pão Faz o que mais? Pastel Faz bananinha Aqui para nós é bananinha Bolinho de banana e convida eu Isso é bom Ou seja, o trigo é aquilo que você Faz o que você quiser Você pode receber uma palavra aqui E vê ela como trigo E nós pastores temos muito isso Nós recebemos a palavra na maioria das vezes para pregar E Deus pode te dar palavras para você pregar E Deus pode saciar o desejo da sua alma Nesses dias É perigoso o desejo da alma Eu penso assim que tudo que a alma deseja é imoral, ilegal e engorda E é verdade Porque o desejo da alma é amar sem sofrer Enriquecer sem trabalhar e comer sem engordar É o desejo de todo gordo E é verdade É o desejo da alma Mas Deus pode saciar o desejo da sua alma Claro que pode Nesses dias Deus pode te dar pão? Pode Nesses dias Deus pode te dar trigo? Pode Mas o que vem antes do trigo É a semente E Deus pode dar semente? Pode Porque Deus dá semente a quem semeia E a minha oração é que você escolha Das três partes a semente Que como prega o apóstolo Luiz Que você esteja gerando aquilo que estamos gerando E que o fruto salte no nosso ventre Amém? Que você esteja gerando aquilo que nós estamos Queremos pregar Esse dia eu fui para o Paraná Nós estamos construindo uma base lá No norte do Paraná Em Umarama E eu estava indo pela rodovia assim E eu vi uns pés de milho Milho, soja, sorgo É sorgo que fala, né? Tinha assim E uns cinquenta metros Depois daqueles cinquenta metros Era só soja ou milho O que seja Mas eu notei assim Por que eles não plantam tudo uma vez só? Plantam só um pouquinho assim Cinquenta metros E depois lá outra coisa Parece que é para confundir a gente E aí eu comecei a olhar Que tinha umas plaquinhas Tinha umas plaquinhas Tipo AR17 É codificação Aí eu perguntei Uma pessoa o que era aquilo Aquilo dali E Deus começou a ministrar comigo Porque assim, irmãos Aquilo que eu não entendo Eu pergunto para Deus E nós temos que ser assim Porque o carnal Ele carnaliza Ele vê o ruim O material Ele materializa Ele vê uma oportunidade De comercializar aquilo Mas o espiritual Ele procura espiritualizar E eu disse Deus, o que é essa plaquinha Que eu estou olhando tanto E aí me explicaram Que aquilo dali É semente selecionada E Deus falou Vocês, pastores São São esses aí São sementes selecionadas Que não Não são para qualquer um Somente para reprodutores Que a distribuição nossa Não será em quantidade Mas em grãos selecionados E tem uma coisa Você não definirá Onde ela será plantada Por isso Se Deus te der semente Não é você que vai definir Oh, planta lá Não, meu irmão Você só vai liberar a semente Amém? E você não Definirá o tempo Que ela vai ser plantada Nem onde Nem quando Você não participará também Da alegria da colheita Ou seja Você não terá lucro Mas Se alegraramos Em estarmos fazendo parte Nos alegraremos De estarmos fazendo parte Do propósito E que você seja Essa semente Que tudo que passa Pela tua mão Não queira definir Onde será plantado Quanto será plantado Quanto eu vou ganhar Não, meu irmão Deixa Só libera Amém? Toca no teu irmão Diga assim Libera, meu irmão O que há em você Agora você define O que você vai pegar Nesses dias Se é pão Deus vai te dar pão Se é trigo Você vai levar o trigo E se é semente Deus vai te dar a semente Amém? Que esses sejam Os dias especiais Para você Seja um dia De alinhamento Nesses dias Que iremos viver Queremos exercer Paternidade Sobre as nações Eu gosto muito Desse tema E eu fiquei Perguntando Para Deus Como nós vamos Exercer paternidade Para as nações E Deus Nos traz Para dentro De casa Como nós vamos Ser pai? Quem tem filho aí? Irmãos Os nossos filhos São os nossos Maiores treinamentos Né? Quem já passou Vergonha com o filho aí? Se você não passou Eu não sou profeta Não, irmão Você vai passar Não quero Faz parte Faz parte Da lógica Eu tenho Tenho minha menina A minha menina Ela tinha quatro anos E eu dizia Filha, você quer comer? Não Nós saímos Para fazer visita Ela chegava na casa De alguém e dizia assim Tem pão Tem bolacha Irmãos Até que um dia assim Eu Bem Catarina Me arreneguei Peguei um saco De bolacha Ela mais de meia noite Fui colocando Uma por uma Socando na boca dela Nunca mais Ela fez isso Mas os filhos Fazem nós Passarmos vergonha Não é verdade? Os filhos fazem Os filhos são Nosso treinamento Irmãos Então se você Quiser exercer Paternidade Para as nações O modelo está onde? Em casa É em casa Nossos filhos ali Não chega o super homem Ele chega a nós Você não dá pai de senhor Para o teu filho Pai de senhor, filho Pai tem problema Em casa que aparecem As nossas impurezas Em casa que aparecem Os nossos erros A lepra de Namã Não apareceu fora Fora Namã só aparecia Suas divisas Só suas patentes Cada pessoa Que passava perto De Namã Batia a continência Mas em casa Que aquela mancha Branca lá no pai? Essas manchas Que aparecem Em nossa casa E nossos filhos Nos veem Então a melhor maneira De eu exercer Paternidade Para as nações É olhar para dentro De casa Da maneira Que eu trato O meu filho Da maneira Que o meu pai Me trata E há um processo E eu quero falar Isso sobre O processo Da paternidade Os pilares Da paternidade Eu qualifiquei Quatro E quero Compartir Com vocês Aqui existem Muitos Eu creio Não sou dono De uma verdade Absoluta Sou mais uma voz Para clamar Com você E com nossos filhos Nós temos Um processo Com eles Ensinamos O amor Ensinamos O afeto O carinho Depois levamos A ele A uma independência É isso que nós Fizemos Com o nosso filho Ensinamos O carinho Depois tornamos Ele independente Porém Essa independência Ela tem que vir Com responsabilidade Uma pessoa Um exemplo Aqui na nossa Lei brasileira Uma pessoa Com 18 anos Ele já tem o direito De tirar uma carta De motorista Ele já é Independente Porém Isso não quer dizer Que ele é responsável Né Você pode ver Que até o seguro Se você for fazer A segurança de um carro O seguro de um carro Eles veem A idade Para menos idade Segura mais alto Não tem tanta experiência E é assim Então não é porque Tem já Independente Que é responsável E por último Multiplicação E qual é o processo Da multiplicação Aquele filho Que você ensinou O amor A independência A responsabilidade Ele começa a multiplicar Ele te devolve Netos Quem é avô aí? É bom demais Esse avô Não é gente? O avô é o burro Que o filho domou Para o neto montar É coisa boa demais Gente Os netos Mano tudo nos voam E é verdade Mas eu não quero Falar disso não Eu quero falar Desse processo Porque da mesma maneira Que nós tratamos Os nossos filhos Com a generosidade Conduzindo a uma independência Levando a uma responsabilidade Com aquela independência Que ele tem Até uma multiplicação Para ele dar continuidade A tua geração Existe algo chamado processo E eu quero compartilhar Isso com você Primeiro A generosidade É a primeira coisa Que nós temos que compartilhar Com nossos filhos O amor A paixão Por Deus Pela obra de Deus Pelas pessoas O primeiro amor É para com Deus Amar a Deus Acima De tudo Esse é o primeiro mandamento Esse é Se nós queremos exercer A paternidade Sobre as nações Nós temos que Conduzir as pessoas A amar a Deus Porque na hora Da angústia É de Deus É Deus que ela vai chamar Irmãos Eu tinha 5 anos de idade Faz esses dias atrás Não faz muito tempo não Foi a primeira vez Que eu entrei Numa igreja evangélica Eu vi um homem Pregando Sobre o Quarto homem Que estava na fornalha E ele disse Que assim é o cristão E eu guardei aquela palavra comigo Assim é o cristão Aonde ele está Seja Numa mesa Ele está junto Seja numa fornalha Ele está junto Quem crê que ele está aqui? Então ele é a companhia Do teu ministério Meu irmão Eu nasci Na igreja Ouvindo isso Eu tenho isso Como minha bandeira Porque que as vezes Eu vou numa casa De prostituição Porque eu sei Que ele Deus está junto Olha Como Deus não vai estar junto Se ele tiver Dois ou três reunidos Só tem que convidar Mais uns dois Para mim sozinho Não dá Então vamos lá Fazer a obra Onde? Esse dia eu chamei Minha mulher Eu disse assim Meu bem Vamos comer um sushi Que depois eu tenho Um negócio aqui para ti Aí ela Que? Eu digo É surpresa Aí levei ela Quando saímos Para comer um sushi Eu digo Agora eu quero Passar num lugar Ela onde? Eu digo Ali numa zona Nós estamos querendo Fazer um culto lá E eu estou Estamos lá Organizando Para nós fazermos Um culto lá Dentro da zona Vamos alugar a zona Ai mas não é pecado Não Pecado é pecar Pregar a palavra De Deus Não é pecado Amém? Vai escandalizar É o cão Irmão Estou nem aí Amém? Eu tenho a benção Do meu pastor Benção da minha esposa Né? Outro dia eu vi ela Falando assim Com uma mulher Assim Não Eu abençoo ele Na zona Até assim Uma semana antes Eu faço uns preparativos Digo Eita Deus Coisa boa rapaz Aleluia Eu quero estar sempre Na zona então É verdade Outro dia Nós fomos Eu fui em Fortaleza Pastor Jordão Não está aqui né E ele chegou lá E disse assim Para mim Ô macho Vamos fazer aquele dia De princesa aqui Eu digo Calma rapaz Não é assim Não Vamos esperar Eu preciso conhecer a igreja Aqui irmãos Nós não temos problema De trazer O problema é a igreja Receber O maior desafio Não é trazer O homossexual A prostituta O bandido É a igreja Receber Um exemplo aqui Temos o banheiro Masculino E o feminino Se entrar o homossexual Aqui Qual que ele Na sua igreja também tem Qual que ele vai entrar Se ele estiver vestido de mulher Quem acha que é o masculino Levanta a mão Quem acha que é o feminino Levanta a mão Quem não acha nada Levanta a mão Tem sim ou não Nada Mas você não vai escandalizar Se ele estiver lá Irmã De saia Lá Erguendo a saia Assim Você vai dizer O irmão é lá E nós homens Não vamos escandalizar Se ele estiver lá Sentado Que é o sonho De toda mulher Do homem fazer xixi Sentado Irmãos Ele entra Onde ele quiser Amém Porque aqui Nós vamos estar Sendo bem recebido Nós vamos Ele vai ser Bem recebido E quando nós chegamos Lá em Fortaleza Ele falou Eu disse Vamos conhecer a igreja primeiro E nós ficamos O primeiro dia Segundo dia Eu vi que a nuvem andou E quando a nuvem anda Quem é careca Tem que andar debaixo da nuvem Porque queima Convida um careca Para passear A primeira coisa Que ele olha Para cima Para ver o sol E eu Vamos andar A nuvem andou Vamos embora Aí nós saímos Era a época de Copa do Mundo E quando nós fomos lá Atrás de uma prostituta Achamos um homossexual E aí Ele disse Ó vale Ele não sabia que era Daí eu falei Ó é Né Denuncia Não tem como Eu digo Mas não tem problema Deus deu Quem sou eu Fazer excepção É esse mesmo E ele falou Ó ele não é daqui Ele é de fora E eu comecei a falar Espanhol E ele quer ir contigo Num programa Pode pastor ir no motel Quem acha que sim Quem acha que não Quem não acha nada E aí E eu fui com ele Nós três Aí quando nós entramos No motel Eu já abri a porta Já fui direto Já no chuveiro Já abri o chuveiro Dei um tempo E comecei a orar em língua E aí quando eu saí Eu digo Vai tu ao banheiro agora Falei pra ele E ele falou Ah ele tem que sair Aí ele saiu Digo Só vai ficar eu e você E eu fui lá Fechei a porta Tranquilo E quando ele foi no banheiro Eu deitei na cama Assim Digo Jesus O que eu vou fazer agora E agora Estou lascado agora Me ajuda Aí Deus fez eu lembrar Que eu tinha uma bíblia Dentro do Do carro Eu fui lá Peguei a bíblia Abri o frigobar Botei dentro do frigobar E voltei a deitar Aí ele veio Só de toalha As crianças olham pra cima Olham pra lá Ou não olham pra lugar nenhum E ele veio só de toalha E ele tinha aplicado silicone Ele tinha seio E ele veio engatinhando Assim pro meu lado Eita capeta Sai bicho O louco meu Eu digo Não, não, não Queda de tranquilo Amigo Nós todos teremos Uma hora de amor Porque tanta prisa Vamos ficar aqui Uma hora de amor Porque você está com pressa Rapaz Calma aí Ponga tu sustenta Peguei o sutiã Nunca pensei que ia ajudar Um homem a colocar um sutiã Eu ajudei ele A colocar o sutiã A camisa E aí ele veio de novo Mas Deus já estava armado Eu digo Vete ali a geladeira Eu puxo uma bebida forte Para ti Eu coloquei uma bebida forte Para ti ali Vá E ele foi Quando ele pegou A Bíblia Ele olhou para mim E ele começou a tremer E aí Quando ele olhou para mim Eu falei em português Eu sou pastor Eu vim aqui Para salvar a tua alma Do inferno E ele começou a tremer Aí eu não sei Se era o diabo Ou era Frescurite Eu sei que ele deu uma doida Nele lá Ele caiu na cama E começava a chorar Da início eu já pulei Já abri a porta Vem Jordani E aí nós começamos a orar em línguas E orar por ele E expulsar aquela capetaiada Toda dele ali Que não eram poucos E aí quando parou o choro Ele foi dando um tempo assim Ele disse assim Quero contar uma verdade para vocês Meu nome É tal Tenho Dezessete anos E faz dois anos Que eu estou afastado da igreja Eu disse Deus não erra cara E abraçamos ele como filho E aí quando eu estava saindo Por mais legal assim Que eu achei Pastor Lapo Quando eu estava saindo Eu olhei para trás O nome do motel era Éden Eu digo É, tem que estar na Bíblia Senão não vem Está na Bíblia Bora Tem que fazer irmão Luz Tem que brilhar É nas trevas gente Eu falo sempre Quem é criado Embaixo de luz É pinto de granja Que morre de estresse Se faltar luz Morre Agora nós estamos acostumados É com pinto caipira Meu irmão Que corre Corre daquilo Com frango caipira Que corre Toma chuva Toma sol E vive muito Amém Pergunta para o teu irmão Você é frango de granja Ou caipira Irmão Frango de granja Pode ser até bombadão Cheio de hormônio Mas vive pouco 45 dias Vida curta Ele se estressa Tem que ter som Ambiente Para ele viver Já pensou? Som ambiente É igual o frango caipira O som ambiente É o cachorro Querendo comer ele O gato Querendo comer O gato vê ele Se lambe Ele tem que Dorme em puleirada Toma sol Chuva Ele não quer nem saber E cresce Assim é você também Então a primeira coisa Que temos que ter Amor por Deus Amor por sua obra Tem um desafio Principalmente Para nós Que somos evangelistas Missionários Nós temos a dificuldade De viver em congregação Nós não podemos Fazer a missão Da igreja Sem viver a vida Da igreja Amém Nós que pregamos A palavra de Deus Às vezes temos dificuldade De ouvir alguém Pregar também Sem aquela Do trigo De preparar Ele está pregando Não vou pregar isso Não Nós temos Às vezes É um desafio Para nós Então a primeira coisa É o amor a Deus O amor à obra De Deus Terceiro Amor pelas vidas Paixão Amor Vidas Que erram Irmãos Adão Pecou Ficou nu E Deus Foi atrás dele Nós temos um desafio Que é o desafio De Jonas Jonas era o cara Chapado Irmãos Orava debaixo De pé de árvore Orava dentro De ventre de baleia Se era baleia Não sei Mas era um peixe Era o chapadinho Todo lugar Ele não tinha problema Com oração Jonas não tinha Gostava de viajar Só que ele tinha um problema Ele não amava pessoas Eu posso amar a Deus Ser chapado por Deus Posso amar a obra de Deus Viver dentro da igreja Mas eu também posso ter um desafio De não amar ninguém Então Se eu quero exercer paternidade Para as nações Eu tenho que aprender A amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a obra de Deus E também Amar as pessoas Que estão Na obra de Deus Eu gosto muito de Paulo E Deus fez essa pergunta Para mim Será que você ama a pessoa? Um dia o pastor Juscelio Falou isso para mim Ele disse assim Eu estou num desafio De que Eu não venha A pregação Seja mais forte Eu Como é que ele falou? Deixa eu tentar lembrar Eu quero que Pregar um dia Que independente Do meu bom resultado Ou mau resultado Eu preguei a palavra De Deus Eu não quero ficar Atento Ou inibido Devido a avaliação Da minha performance Eu acho que foi isso Que ele falou E aí Deus falou comigo assim Qual é mais importante? A palavra que você prega Ou a pessoa que ouve? Porque Deus fez me lembrar De um homem Que estava pregando E ele pregou muito Aquele cara Está em Atos capítulo 20 Não me fale a memória Aí o discurso Prolongou até a meia-noite Aí tinha um cara Que estava na janela Um jovem E dormiu Lugarzinho ruim Para o cara dormir também Porque nós já dormimos Quem já dormiu na cadeira aí? Ô irmão Eu já dormi é muito E a gente põe a culpa No pregador Aí o pregador Está tão chato Que eu até dormi Mentira Você que estava com sono Né? Quem já dormiu Orando em casa? Eu também já dormi E eu ia acordar De madrugada Para orar E começava a dormir Aí um dia Eu escutei os pés Da minha esposa Chegando assim Aí eu menti Comecei a orar em língua Calabasúbia E ela disse Eu tive uma impressão Que você estava dormindo É mentiroso Usei língua estranha Ainda para mentir Aqui não passa isso Com você, né? Mas às vezes Nós somos assim E Paulo sabe o que fez Quando viu o rapazinho Ele estava pregando E eu creio que a mensagem Era boa Que foi até meia-noite Mas o rapaz caiu E sabe o que Paulo fez? Largou o microfone Meu irmão Vai abraçar Quem vai cair Amém 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 Do que a própria mensagem O desafio é Temos coragem De largar o microfone E ir atrás do caído Porque esse é o principal amor Pelas almas Isso prova que eu amo as almas Talvez se Jesus chegasse hoje Para nós Dizia assim Me ama mais do que esse O peixe O peixe se converteu Em um microfone Então larga ele Corre lá para baixo Que tem gente morrendo Caindo na janela É isso que temos que fazer O amor é para salvar o perdido Na morte de Jesus Ele morreu do lado De dois ladrões E quando ele aparece Aparece para a prostituta E ainda queremos O microfone Não Mas eu não acabei A pregação Ainda tem mais Dois tópicos É Enquanto tem tópico Tem gente caindo Morrendo Caindo da janela Diga para o teu irmão Larga o microfone Tem gente caindo na janela Olha para a janela Que aquele que estava lá Não está mais Caiu E o pior ainda de tudo Que ainda a gente fala assim Usando o microfone Deus já tinha me mostrado Que ele ia cair Se Deus te mostrou o cabeção Larga o microfone Corre Corre Que quando você tocar nele Ele vai ressuscitar Sabe quem ressuscita Quem cai da janela Quem larga o microfone Não é dizer ao outro lá Cuida dele não É você meu irmão É eu Que estamos com o microfone na mão Nós iremos ressuscitar o caído Diga para o teu irmão É nós mano Sabe qual é o problema Que nós não temos a dimensão Não medimos a dimensão Por que aquela pessoa caiu Pelo amor de Deus Com todo o respeito do mundo Eu falo E vou apontar Posso usar você pastor Como exemplo Com todo o respeito do mundo A senhora pastora Com todo o respeito do mundo Por favor O que teria que acontecer Para que você se tornasse Um homossexual Um prostituto Um ladrão E a senhora Com todo o respeito O que teria que acontecer Para que a senhora Tornasse uma ladra Uma prostituta Um monte de coisa errada Na vida Não teria que acontecer Uma tragédia na vida Teria que acontecer A pergunta eu faço Para você também Com todo o respeito Para você chegar Nessa condição Não teria que acontecer Uma tragédia na tua vida É o que aconteceu Na vida deles Uma tragédia Agora o resgate Deles irmão Tem que ser na mesma proporção Para resgatar eles Tem que ser na mesma proporção É escândalo É loucura Vamos para dentro Vamos amar eles É com amor E olha Deixa eu dizer uma coisa Nós temos muita habilidade Para salvar o fedido Nós temos pouca habilidade Para salvar o cheiroso E prepare-se irmão Para nós prepararmos A nossa igreja Para salvar os homens De paletó e gravata Que são maiores criminosos Hoje do Brasil Porque o crime Antes era com 38 Agora é com uma caneta Apontada Desviando verba E nós não podemos Só acusar Isso nos torna Justiceiros Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos habilitar Meu irmão Vamos treinar jovens Jovens que entrarão Dentro da Babilônia Servirão o governo Babilônico Mas não comerão Da comida do rei Prepare-se meu irmão Para evangelizar E salvar o engravatado Porque o tatuado O de brinco Nada contra Não meu irmão O fedido Nós sabemos É hora da igreja Sair da Da favela Para ir para o Alphaville Mudou? Amém? Porque o maior rombo Hoje da nossa nação O 38 Se transformou Numa caneta E nós estamos Sofrendo isso Mas nós Podemos fazer algo É só você dizer Deus Quero ser uma flecha Me coloca lá Não adianta Fazer buzinaço A Argentina Faz parelaço Não adianta Basta a igreja Se posicionar É hora de nós sairmos Mas como nós vamos lá Com amor Com amor Com amor Não adianta bater Isso nos torna Justiceira Tem que ser com amor Esse Foi o que Deus fez Isso foi o que Deus fez João 3,16 Quer dizer o que? Deus Amou O mundo De uma maneira tal O propulsor Da vinda de Jesus Aqui Foi o amor O sentimento Que estava gerando Em Deus Para enviar Jesus Aqui Era o amor Por nós O sentimento Que vai me fazer Eu entrar lá Em vários lugares É o amor Se eu quero ter Paternidade Para as ações A primeira coisa Que eu tenho que ter É o que nós ensinamos Para o nosso filho O amor Ensinar ele a amar O pai, a mãe, o tio, a tia Pedir bênção Lembra? Quem é do tempo Da bênção aí? Irmãos E nós Se esquecemos disso Estamos perdendo a bênção Nós temos que voltar A pedir as bênçãos Benção Dos nossos pais Biológicos e espirituais Tem gente que se envia sozinho Você não nasceu sozinho, irmão Você não apareceu Você é fruto de De um pai De uma mãe Você não está aí Por acaso Alguém chorou por você Alguém te discipulou Alguém passa o domingo O dia inteiro Fechado dentro do quarto Para te dar uma palavra De norte Para a sua vida Então nós precisamos disso Esse amor de Deus Amor pelas vidas Amor por Deus E amor pela obra de Deus Mas vamos para frente Porque não é só amor Não pode ficar aqui só no amor Tem que ir para frente Tem que ir para a independência É o que nós fizemos Com nossos filhos Agora a independência Tem um problema Ela tem alguns cortes E o processo da independência É com corte Vamos ver o que que passou O que aconteceu Com o filho A mulher A mulher Gera ele nove meses Ali ele está totalmente dependente Aí quando ele nasce Tem o primeiro corte Qual é o corte? O cordão umbilical Aí ele perde Aí ele perde aquela bênção Do lugar quentinho Que ele não precisa fazer nada Está tudo ali Para ele É o tempo da graça Nós temos a graça De Deus em nosso favor Claro que temos E se a graça Não for de graça Não tem graça Ela tem que ser graça Mas é um tempo Irmãos Houve um tempo De maná Houve um tempo De codorniz Mas o que Deus Estava apontando É para uma terra Que manava leite e mel Então nós temos Que passar esse processo E vem o primeiro corte Deus tira nós Do lugar quentinho Do lugar que Nós não vimos nada Nem o sol Nem a chuva Bem quentinho Bem nutrido Você não precisa fazer nada A mãe se lasca A mãe tem enjoo Vomita A criança está ali Chuta para lá Faz ela ter dor Nas costas Esse É o processo Mas aí vem o segundo Aí a mãe começa A amamentar A criança E o processo Da independência Deus Faz isso Conosco também A mãe tem uma hora Que tem que tirar Ela do seio E aí começa O novo alimento E o pior Que nesse novo alimento Começa a ter Os vômitos As diarreias Porque estava acostumado Com o leite E agora já começa A dar outro tipo De alimento Se nós queremos Exercer a paternidade Temos que entender Que Deus vai nos tirar Do leite Não adianta Não adianta Eu fazer uma propaganda Não sofra mais Não meu irmão Vai aumentar ainda Outro dia Eu estava dando Um aconselhamento Para uma pessoa Ele falou Isso eu não aguento Eu digo Pois é E Deus queria te levar A um lugar bem maior Como assim? Claro Porque é um processo Então não adianta Eu dizer Não sofra mais Você vai sofrer Só que é outro tipo De sofrimento É outro tipo Davi passou por esse processo Eu creio que um dia Ele lutou com um lobo Espantava os lobos Da sua casa Porque cada lugar Que você passa Cada prova Que você não passa Tem que fazê-la de novo Eu creio que Davi Um dia expulsou Aqueles lobos De sua casa De onde ele vivia De próximo das ovelhas Porque tinha uma causa Defender a sua casa E defender as ovelhas Mas daqui a pouco Aumentou o adversário Sabe por quê? Se nós queremos ficar no leite Nós vamos ficar lá Com o mesmo demônio A vida inteira Como é teu nome capeta? Já sabe o nome Sobrenome E-mail Twitter Facebook Do capeta Ele não vai perguntar Como é teu não Qual é teu face? Já está tão íntimo Do capeta Não, manda embora Que venha outro Vai o leão Ele defende a ovelha Vem o urso Davi defende a ovelha Agora vem um gigante Agora ele é representante De uma nação Cada vez que vai aumentando O teu adversário Vai aumentando Quem você está representando Meu irmão Que é com o lobo Depende da casa Que é com o leão E com ovelha Defende a ovelha Com o leão E com o urso Mas chega uma hora Que o teu inimigo É um gigante Aí você é representante De uma nação E aí meu irmão Se você errar Cai todo mundo junto A responsabilidade É maior Se você errar Muita gente Vai chorar Toca na pessoa Que está do teu lado Tem muita gente Que confia em você Tem muita gente Que está torcendo Por você Então enfrenta o teu gigante Enfrenta o teu gigante Enfrenta o teu gigante Não foge não A Bíblia diz Que lá no final Da vida de Davi E Jonatas O filho de Simei Simei Simeia Irmão de Davi Matou o gigante E Davi cansou E aí ele chegou Para o tio dele E disse Ei tio Vem mais na luta não Deixa comigo aqui Para que não apague A lâmpada de Israel O que eu aprendo Aquele menino Que ser igual o tio Não quis ser igual o pai Porque o pai Teve oportunidade De enfrentar o gigante E correu E aí ele quis ser igual o tio E foi matador de gigante Igual o tio Porque se eu não matar Os gigantes Que Deus colocar a mim Sabe o que acontecerão? Os meus filhos irão a outro Irão a outro Correr a outra pessoa E não vão querer ser igual a mim Vão querer ser igual a outros Mas vamos para frente Existe um processo ainda Depois Davi enfrenta nações Aí ele não é mais representante da nação Ele é responsável pela nação A luta vai aumentando Como diria o profeta Lula A luta continua companheiros Continua É lobo É urso É leão É gigante É reino Mas cada vez que aumenta O teu adversário Aumenta a tua responsabilidade Quem você representa Amém? Quem quer ter uma luta aí De dez milhões? Pastor Lapa sempre fala isso A nossa luta antes Era a gasolina, né? Irmãos Glória a Deus Agora começou de novo A Dilma ajudou, né? Mas É com o aumento da gasolina Voltou a luta Mas Irmãos Tem que ser outro adversário Você não pode estar chorando Pela mesma coisa Sempre 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 Mata o lobo E diz Deus Manda o leão Manda o leão Sabe Da onde que veio Aqueles homens Que eram da Caras de leões Eles tinham pego Uma enchente O Rio Jordão Transbordou Eles sumiram da enchente Eu me lembro Que nós já pegamos Várias enchentes Nós estamos expertos Em enchente aqui Mas nas primeiras Saiu até uma música Aqui Lembra aquela Do enchente De lágrima Todo mundo chorava O cara vendeu um monte de CD E foi candidato a vereador E nós chorávamos Aí nós aprendemos Com o povo de Blumenau Sabe o que o povo de Blumenau Fazia E ensinou nós Aqui os peixeiros Não chorar pela enchente Lavar a casa Com a água Da enchente E abrir o outro dia Porque começou a vida A água baixou Começa Nós ficávamos chorando Ah enchente Vai 30 dias Que enchente Aí o cara não tinha nada Dizia Eu perdi tudo Mentiroso Não tinha nada O cara não tem nada Para dar enchente Perde tudo Irmãos O cara de leão Veio com a enchente E se uniram A um exército De Davi Então Aquilo que você passa Ele está te promovendo A um outro nível Amém É Deus te tirando Levando o amor Que já te ensinou Agora A uma independência E para que você Tenha independência Meu irmão Vai ter que tirar do leite Vai ter que tirar o peito O próprio salmista Davi Diz salmo 131 Ou 141 Ou é um desses salmos Depois você lê Como criança Desmamada Assim Eu fiz sossegar A minha alma É Deus te tirando Dizia Meu filho A alma Ela te leva Num lugar Mas eu quero que você Ande no espírito Então Aquieta A tua alma Vai Como criança Desmamada Sabe como é que eu aprendi Isso com a minha neta Eu botava Quando ela mamava Eu botava ela aqui E ela viu que eu sou Meio gordinho Macio Pensou que era o peito A mãe Já enfiou a boca Diga Não é mamãe não Não é não Mas sabe o que ela faz agora Ela já tem 3 anos Ela está desmamada Eu ponho ela aqui Ela dorme Assim é você também Não vai estar mais desesperado Pelo leite Quando Deus te colocar Próximo do peito dele Você vai dormir Descansar no Senhor E saber que ele vai te dar a vitória E vai entrar com a provisão Para você Mas vamos para a frente Existe outro processo Corta o cordão umbilical Tira Do peito E agora precisa tirar A fralda Eu nem vou fazer a pergunta Mas agora Faz de conta que eu fiz essa pergunta Para você Quem aí já fez xixi na cama? A pergunta melhor É quem não fez Porque quando tira a fralda Nós ficamos envergonhados Porque a fralda Dava uma segurada Nas nossas cacas E agora Deus está te levando A independência E vai tirar a fralda Para quê? Para que apareçam as cacas Vai aparecer É inevitável Quantos erros Nós cometemos Irmão Se nós servimos a Deus Servimos dentro da igreja Nossos erros serão aonde? Dentro da igreja E aí Deus Tira a nossa fralda Para que todo mundo Chegue perto Cheiro do teu irmão aí Diz assim para ele Hoje eu estou cheiroso Mas tem dia Que você não chega nem perto Hoje eu passei um perfume Mas tem dia Quem é assim? Que você diz Não chegue nem perto de mim Porque eu estou mal É Deus tirando As nossas fraldas E aí aparecem Os nossos erros Irmãos Uma vez eu fui evangelizar Uma pessoa Nossa vida não é cheia De perfeição não Primeiro morador de rua Eu trabalhava aqui Morava em Penha E aí teve greve no porto E eu ia trabalhar Até a tarde E aí o patrão Dispensou mais cedo E eu peguei aquela minha marmita E fui para casa Peguei a moto E vi um morador de rua Eu parei e disse Ô mano Quer comer aí? Tem para ti Só que está fria Mas eu conheço aqui Aí perto da rodovia ali Levei ele lá numa creche Próximo de uma creche Para esquentar a comida E deixei ele ali Num campo assim Tinha um pé de árvore Assim um matinho E fui lá Esquentei a comida Quando eu vim Cadê o cara? Eu digo Ô meu Onde é que tu estás? E eu vi uma moita Se mexendo lá Ele estava sem roupa E ele disse Vem aqui Quando eu olhei ele pelado O que é isso rapaz? Ele falou Tu não é gay? Irmãos Eu já peguei a marmita E disse assim Eu te arrebento Eu fui evangelizar O cara Quase preguei a marmita Na cabeça dele Deu tudo errado Ele chegou a vomitar E tudo Na verdade Eu fiquei na carne O espírito ali Foi até embora Digo Estou saindo fora Que o bicho vai pegar aqui Sabe o que é isso? É as nossas cacas Que aparecem É os nossos erros É Nós temos erros E sabe como te Deus Vai te levar A independência? Aparecendo Seus erros Sabe porquê? Super homem Irmãos É muito fácil Identificar A cueca está Por lá de fora Da calça E aqui eu não vejo Ninguém com isso Somos todos homens Quem tem falha Como eu aí Então meu irmão Pode tirar a fralda Não tem problema Nós vamos fazer pipi Na cama E fazer caca também Amém? Só que é Deus Conduzindo nós A uma Independência E aí Deus Tira outra coisa Chupeta A chupeta É a solução Do pai O pai Tudo que a criança Tem ele coloca Chupeta A criança está com fome Chupeta Fica vesga Ele pensando Que é mamadeira Não é Está com sono Chupeta Está com caca Chupeta Tudo é chupeta Chupeta Ou glória a Deus Pela chupeta Entorta tudo os dentes Mas no momento É bom A criança Para de chorar Mas tem uma hora Que Deus Tira a nossa Chupeta E aí é uma transição Para uma independência De um cuidado Para um governo É aquele tempo Que o pai Que o pai não tem Mais tempo Para mim E quantas vezes Eu sou assim Também Meu pai Não tem mais Tempo Para mim Porque quando a igreja Era pequena Nós todos Nos reuníamos E comíamos Um churrasquinho De fim de semana Agora a igreja Agora a igreja Cresceu O pastor Ficou exaltado Não vai mais Na minha casa Não meu irmão Ele está querendo Te conduzir ao governo E você está querendo Ficar no cuidado Ainda com a chupeta Na mão Na verdade Ele está dizendo Assim Eu quero trocar Eu te dou uma espada E jogo fora a chupeta E nós não entendemos ainda Nós queremos ele Quero Quero Meu pastor Te amo Meu pastor Não meu irmão E o teu pastor Quer te levar A outro nível E aí tem que tirar A chupeta Eu vou embora Dessa igreja Lá você vai encontrar A mesma coisa Lá você vai encontrar Um pastor Que quando quer Que você Fique membro ali Ele vai na tua casa Ele toma café Aí você foi apresentado Como membro Tirou a chupeta Mas o pastor Quando eu vim Para essa igreja Ele vinha toda hora aqui É mesmo Te dá a chupeta Porque você precisava Agora ele vê Que você tem capacidade Só você que não viu Só eu que não vi De estar com uma espada Na mão E não com uma chupeta Na boca E aí Deus tira a chupeta Para levar nós Num lugar De governo Amor Independência Precisa do governo Deus quer nos levar A esse lugar Ah mas ele me tira Daqui pra lá Essa semana Eu estava arrancando Um mato lá em casa Que eu ia receber visita Quando eu arranquei O mato assim Bateu o vento E levantou a semente De cara Vai nascer ali Que raiva Eu devia vir com um saquinho Primeiro Mas o espiritual Já espiritualiza E Deus já começou A ministrar no meu coração Assim somos nós Quando o vento bate A gente pode reclamar do vento Ou dizer Está levando a minha semente Eu posso escolher Eu posso dizer Esse vento contrário Deus vai me tirar Desse vento Não Que sopre Que sopre o vento E leve a semente Amém Não reclame do vento Não meu irmão Faz igual Aqueles meninos Pega um vento Contrário E ó Vai desbicar uma pandorga Uma pipa Usa o vento Ao teu favor Que ele está espalhando A tua semente E se te arrancar Vai te arrancar Mas no que te leva No caminho Vai caindo A tua semente também Então não reclame Se o vento bateu Porque tiraram a chupeta Agora o vento Está forte na boca É para que ecoe A tua voz A outros lugares Que é onde o teu pé Não chegue Tua palavra Chegue meu irmão É isso Mas tem outro corte também Quando há o casamento Eu quando faço casamento Mas eu coloco assim Um casal aqui Eu ponho quatro cadeiras Aqui Diga Ó por favor Damos um time aí No matrimônio Na celebração E vamos ter uma conversa boa aqui Senta aqui O pai e a mãe E no caso A sogra e a sogra O sogra e a sogra De alguém Aqui dos dois Senta aí Se há uma palavra De Deus Que desconecta Diz assim Deixará o homem Seu pai e sua mãe E uniciar a sua mulher E ambos serão uma só Eu pergunto Para o pai e para a mãe Antes de eu perguntar Se você aceita ela Em casamento E vice-versa Eu pergunto para vocês Vocês vão deixar eles Porque hoje A maior dificuldade Irmãos É os pais Deixarem os filhos Se eu quero ser Pai de nações Eu tenho que liberar Os meus filhos também Outro dia Eu fiquei com uma raiva Irmãos Eu chamei meu filho Para jogar bola Diz Filho Vamos para a praia Vamos Ele chegou em casa Pastor Lapa Deu Três segundos De conversa Com a minha nora Ele só foi em casa Botar o short E ele chegou Ela deu uma risadinha Assim para ele Falou uma coisa no ouvido Que eu não sei o que é Mas eu imagino Ele falou Pai não vou não Vou não Me deu uma raiva dela Digo Infeliz Eu criei vinte e três anos Esse moleque Agora com três segundos Ela muda a ideia dele Rapaz Mas é isso Aí que se cumpre a palavra Deixará Você está disposto A deixar os teus filhos? Para que também Eles exerçam paternidade Sobre as nações Sabe qual é o nosso desafio Hoje? Criamos gato de apartamento Irmãos Você já criou um gato De um apartamento Solta ele na rua Ele fica doido Ele é capaz de ir atrás De um celular Porque a única coisa Que ele vê é celular É mais fácil Ele mexer no celular E ligar para você Do que achar o caminho de casa Porque não tem mais faro Não conhece nada E é verdade Se nós queremos ser pais Temos que desconectar Os nossos filhos Para que eles possam crescer Se não vamos criar Os gatos de apartamento Por que isso? E nós temos que cuidar Porque é tão cômodo Às vezes nós ficarmos Próximos daqueles Que nos nutrem Só que meu irmão O problema é esse Que aquele que te move Tem o poder de te parar Por isso nós sempre falamos Não aceite cargos Por amizade Ou parentesco De nada Na igreja Porque se um dia Porque a força derivada De uma posição Nada mais é Do que fraqueza Se cair o líder Você cai também Se esteja junto A um propósito de Deus Se me deu uma oportunidade É porque Deus está no negócio Amém? Nós temos que tomar cuidado Com isso Sabe por quê? Porque aquilo que te move Tem o poder de te dar Identidade Tudo aquilo que te move Além de ter o poder De te parar Te dá identidade Me faço lembrar Da Coca-Cola Começou como um remédio Aí uma pessoa comprou Transformou ela Num refrigerante E era um refrigerante Aí saiu outros refrigerantes Agora era normal Depois virou light E hoje está zero Porque quem tem Quem é dono Tem o poder De mudar a identidade Por isso que o teu ministério O nosso ministério Não tem preço Porque se você Dá preço A pessoa pode mudar A tua identidade Nós não pregamos Contra a pessoa Dizendo Não cobre para pregar Não Ninguém está batendo em você Nós estamos te protegendo Protegendo a tua identidade Meu irmão Porque se você Der preço Ele vai ser dono E se ele for dono Ele pode te rotular Aí ele pode mudar A tua identidade O teu nome O teu sobrenome Tudo o que ele quiser Porque o dono Tem esse poder De dar nome Às coisas Por isso Se perguntar Quanto você cobra Diz assim Não, eu já tenho dono Eu já tenho dono Desculpa aí Eu já tenho dono Quer ver? Vamos lá Vamos pegar na Bíblia agora Os religiosos vão dizer Mas até agora Ele não leu a Bíblia Vamos lá Juízo 17 Juízo 17 10 Diz assim Juízo 17 10 Presta atenção Como é É perigoso Alguém que te paga Ele torna-se dono E pode mudar A tua identidade Então lhe disse Mica Fica comigo E ser-me por O que é que diz aí? Pai e sacerdote Qual era a função dele ali? Ele pediu Enquanto ele pediu Para ser pai e sacerdote Alguém pode te pedir Cara Vem trazer essa palavra Que você carrega Vem despejar Aquilo que você carrega Aqui na nossa nação Da minha cidade Eu preciso Nós precisamos ouvir isso Não tem problema nenhum Mas você vai chegar lá Como o quê? Pai e sacerdote É isso Só que se envolve dinheiro Olha só Ponto e vírgula E cada ano Te darei Dez moedas de prata O vestuário E o sustento E o Levita entrou Consentiu Pois o Levita Em ficar com aquele homem E lhe foi Como um de seus O que é que diz aí? Filhos Ele chegou E terminou Como? O que mudou aí? O dinheiro Quem paga Tem direito De mudar a identidade Por isso Por isso irmãos Quando falamos Não cobre Ninguém está falando Para bater Em quem cobra Não Nós estamos querendo É que ninguém Mude a identidade Ninguém Que a pessoa fique original Desde quando Deus Chamou ele Para que não haja mudança Ninguém está batendo E querendo ofender Alguém não De forma alguma Nós queremos É proteger Não deixe ninguém Comprar o teu ministério Por isso Se alguém Ligar para você Quanto você cobra? Já tem Preço Jesus já pagou Por mim Eu tenho Dono É o meu Deus Porque senão Ele pode te rotular E o que aconteceu Com esse Levita Mas vamos para frente Então Passamos de um processo De amor Amar a Deus Pessoas A obra de Deus Segundo processo Temos a nossa identidade Independência Se eu quero crescer E ser pai de nações Eu tenho que ser independente Aí eu vou Tenho que ser independente Aí eu vou ter que passar Por os cortes Em minha vida E um dos cortes Mais doloridos É esse É o de Cuidado Para o corte De governo E aí O cuidado Você passa muito tempo Com muita gente E o governo Você passa muito tempo Com Deus Para que ele te dê direção Sobre aquelas pessoas Que Deus colocou Diante de você E aí é difícil Porque nós queremos O cheiro O toque Do nosso líder Mas ele está querendo Te dar uma espada Para você Para você Para você lutar Mas vamos Para frente Agora existe O terceiro lugar Que é a responsabilidade Porque não adianta Eu ser independente Isso não me diz Que ainda eu sou Responsável Existe uma fonte Para mim receber A responsabilidade Nós servimos A ceia Tivemos ceia aqui Segunda-feira E isso é Nós falamos quase Em toda a ceia E dizemos assim O que eu recebi Do Senhor Também vos ensinei Paulo diz 1 Coríntios 11 223 O que recebi Do Senhor Também vos ensinei Ou seja Para mim ter Responsabilidade Eu tenho uma fonte Os céus É Deus Que vai me dar Essa responsabilidade Aí eu tenho Que ser nutrido Por Deus Tiago disse Lá na carta dele Tiago 1 27 Ele fala Sobre uma responsabilidade Eu creio que Ele resumindo Ele dizia assim Você quer saber O que é verdadeiro? Qual é a verdadeira religião? Tem três coisas A religião pura E verdadeira Para com Deus É essa Visitar os órfãos E as viúvas Em suas aflições E guardar-se Isento da corrupção Do mundo Ou seja Ele falou de Santidade E assistência Nós estamos Carecas Principalmente eu Careca de saber Que temos que viver Em santidade Mas também Temos uma responsabilidade Aqui Cuidar do órfão E da viúva A viúva Para deixar de ser viúva Precisa de um homem Certo? E o órfão Para deixar de ser órfão Precisa de um Pai Então o que temos Que exercer aqui? Paternidade A responsabilidade Agora é como pai Se você vai chegar Em um lugar Você tem que chegar Como pai A responsabilidade É sua Agora nós Já temos O amor Já somos Independente Agora temos Que aprender A chamar A responsabilidade Para nós Depois dos Quatro evangelhos Como é o nome Do primeiro livro? Depois dos Quatro evangelhos Atos Atitudes Eu creio que Os discípulos Agora disseram Vamos fazer um resumo Aqui do que O mestre ensinou Não, não tem resumo Feedback Não Agora é Atos Meu irmão Ele mandou buscar Deus Vamos ficar ali Até o Espírito Santo Vim Ele falou Vamos ficar Nós acreditamos No que ele falou E aí começaram Então O primeiro livro O que eu aprendo? Que depois de eu receber O ensinamento Meu irmão As informações Eu tenho que fazer Alguma coisa O maior desafio Aqui É você dar Uma resposta A palavra Que você recebe De Deus Nós aprendemos Que reverência A palavra de Deus Era ficar de pé Enquanto o pregador Lia Não irmãos A maior reverência A palavra de Deus É a resposta Que você vai dar A ela Quando você recebe Porque é esse o desafio O desafio Não é ficar de pé Porque eu também Tenho um filho E as vezes Eu falo com meu filho Fica de pé Eu quero falar com você Ele fica de pé Mas aqui dentro Ele diz Eu estou sentado E ele está contra Então o maior desafio Não é eu botar Ele em uma posição De pé ou sentado É ele receber Aquilo que ele está Recebendo E dar uma resposta Ele receber No seu espírito E dar uma resposta Aquilo Isso se chama Atos Agora eu posso Dar uma resposta Hoje Ou posso deixar Para amanhã Ministrei aqui Nesse domingo Sobre isso Um dia chegou Para Moisés chegou Para Faraó Acho que foi A segunda praga A praga das rãs E ele falou assim Quando é que eu tiro Essa rã aí Ele falou Amanhã E há um espírito Que se chama amanhã Diz que houve uma reunião No inferno Aí cada capeta Veio com uma Com uma ideia Eu tenho uma ideia Disse aí Estilã já fizemos Mas os crentes Eles não caem nessa não Acho que veio um capetinho Meio desarrumado Feinho Dizia Eu quero que vocês me ouvem Eu tenho uma ideia Para derrubar os crentes Qual é a ideia? É amanhã É só colocar No coração deles Que amanhã Eles vão fazer alguma coisa E eles não fazem hoje E é esse mesmo espírito Que pegou Faraó Quando ele estava com as rãs Faraó Moisés falou para ele Quando é que eu tiro as rãs daí? Fala amanhã Eu recebo uma palavra hoje Agora eu tenho que dar Uma resposta a ela E isso se chama atos É a responsabilidade Os discípulos disseram Não, é agora Vamos lá Se Jesus mandou ficar Lá em Jerusalém Vamos ficar Até que Do alto Venhamos ser cheios Do poder de Deus E começou assim E aí Pedro vai para a igreja Orar Tem um paralítico Que está ali Pedindo esmola E Pedro olha para ele Chama a responsabilidade Sabe o que nós estamos precisando? De homens e mulheres Que chamem a responsabilidade Para nós Para você Para si Onde chega no lugar A responsabilidade é sua Sabe meu irmão Quando tem alguém Reclamando e reclamando em algum lugar A responsabilidade é sua Sabe o que aconteceu Esse dia Eu estava no avião Lá em Guarulhos Ou com Congonhas Não sei Aí tocou lá O avião Estava quase decolando Falaram lá no rádio Lá Ó Nós estamos voltando Porque alguém Passou mal Está com síndrome Do pânico No fim Eu nem me toquei Eu chamei o aeromoço Que não era tão moço Era bem veinho Já E eu chamei ele Eu disse Cara eu sou pastor Me coloca adiante Desse cara Aqui Depois eu me toquei Que todo mundo Pensou que era eu Porque ele ficou quietinho Lá E só eu manifestei Ele não deixou Eu orar pelo cara Porque ele disse Que a ordem da NAC Era voltar e desembarcar O passageiro Mas eu assumi A minha responsabilidade Tinha um homem de Deus Dentro daquele voo ali Tem luz ali dentro Tem você Sabe o que as vezes As coisas acontecem Próximo de você Porque você está ali Para dar a solução É você meu irmão Outro dia Eu levei o Rodrigo Com nós Para viajar Lá no Paraguai E eu tinha levado ele Daqui para lá Nós íamos fazer Um evangelismo Eu levei ele O carro quebrou Eu levei ele Para o Paraguai O carro quebrou Eu digo Meu Deus Esse cara é um para-raio Jesus E Deus falou Só que tem uma coisa Quebra E ele assume A responsabilidade E aí Deus já ministrou No meu coração E quando algo quebra Quando algo dá errado Diante de você Eu posso fazer igual Adão Olha Mulher que se arrumou A culpa é do Senhor Eu posso dizer Como disse Eliseu Ao rei de Israel Namã Que é cura Manda a mim Manda esse cara Para mim aqui Que ele vai ser curado Está na hora Da igreja dizer Vem 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 que tem Vem que tem Aqui tem Aqui tem Chama a responsabilidade Meu irmão Eu gosto De uma canção De Marcela Gandra Que fala Que passa No filme externo Na versão hispana Que ela diz assim Que para esta hora É chegado Para esse tempo Eu nasci Para os seus propósitos Eterno Que eu vivo Eu gosto muito Dessa tradução Então é para essa hora Que nós chegamos Deus não quer Só te dar Uma informação Deus quer te levar A outro lugar De responsabilidade Porque se acontece Alguma coisa Adiante De um homem responsável Ele chama para ele Sabe o que aconteceu Outro dia Eu estava no mercado Uma mulher Estava sentada assim E ela Ai que dor Que dor Eu digo Dor aonde senhora? Aí? Você vai crer que Jesus te cura? Como? Agora? Mas aqui no mercado É? Eu sou igreja? Quem é igreja? E eu orei por ela Levanta agora Não é depois Vai para a igreja Quando te testemunha É agora E ela começou a andar E foi uma benção Fui curada E sabe o que aconteceu? Depois Quando eu estou passando No caixa Ela e outra pessoa Paga metade da minha compra Eu digo Eita Deus Vou fazer uma campanha De sete compras aqui Sabe por quê? Chamei a responsabilidade Outro dia eu estava sentado aqui Uma pessoa teclou comigo Diz Pastor O filho parou de mexer Na barriga da mulher E o médico Diz que ele está morto O que eu faço? Levanta a igreja Em oração Diga Você é pai? É Então coloca a mão No ventre Da tua esposa E profetiza tudo aquilo Que você quer Que aconteça com teu filho Ele fez E o filho voltou Ressuscitou Dentro do ventre da mãe Ele veio contar Aqui para nós Aqui ó Sabe por quê? Ele exerceu a paternidade Ele chamou a responsabilidade Irmãos Quando você está Em um restaurante Lembra esse tempo Que você era adolescente? Esse dia atrás O adolescente Vai com o pai No restaurante Ele se preocupa Em pagar a conta Está nem aí ó Sabe por quê? Porque existe um responsável Naquela mesa Tem um responsável Naquela mesa Tem um responsável Deixa eu perguntar Para você Na tua mesa Tem um responsável Para assumir a conta? Para assumir a dívida? Porque foi isso Que Jesus fez com nós Você pode? Ou nós nos movemos Numa missão Ou morremos Numa omissão? Você escolhe Que a responsabilidade Já foi nos dada Já foi nos dada Dias atrás Eu escutei um testemunho De um pastor Que ele por dez anos Economizou Fez uma economia Na igreja E juntaram Dois milhões De reais Para construir Ele já tinha um terreno Para construir E ele pega O jornal da cidade E lê Que o hospital Do câncer Ia fechar E aí Deus falou Com ele Pega o dinheiro Dá lá E na hora Ele fez como Todo bom crente Te repreende Satanás Porque é assim Receba Nós já temos Até o encaixe Da mão do pastor Na cabeça Mas quando é para dar Sai Ripa lá para trás Satanás E ele repreendeu Umas três vezes Não saiu É Deus É assim Eu repreendei Não saiu É Deus Vai expulsar Deus O capeta Você tem autoridade Em meu nome Expulsar Sai capeta Pronto O que continua Falando É Deus E aí Deus falou Com ele Dá esse dinheiro E ele foi lá E o hospital Do câncer Daquela cidade Não fechou Sabe por quê? Porque a igreja Assumiu a responsabilidade A igreja Assumiu a responsabilidade Abre a tua bíblia Comigo Em Atos 17 Versículo 1 Já estou terminando Atos 17 1 diz assim Tendo passado Por Anfípolis E a Polônia Chegaram a Tessalônica Onde havia Uma sinagoga Dos judeus Ora Paulo Segundo seu costume Foi ter com eles E por três sábados Discutiu com eles As escrituras Expondo E demonstrando Que era necessário Que Cristo Padecesse E ressuscitasse Dentre os mortos E esse Jesus Que vos anuncio Dizia ele É o Cristo E alguns deles Ficaram persuadidos E aderiram A Paulo e Silas E bem Grande Bem como Grande multidão De gregos Devotos E não poucas Mulheres De posição Mas os judeus Movidos De inveja Tomando consigo Alguns homens Maus Dentre os vadios E ajuntando o povo Alvoraçaram a cidade E assaltando a casa De jazam Os procuraram Para entregá-los Ao povo Porém Não os achando Arrastaram a jazam E alguns A presença Dos magistrados Da cidade Clamando Esses Que tem Transtornado o mundo Chegaram também aqui Irmão Sabe o que o capetaiada Tem que falar É isso aí Quando você chegar Na tua cidade Ó Quem transtorna o mundo Chegou aqui O que o capeta Diz quando você Chega na tua cidade E aí Beleza Ficar com saudade Faz tempo De não se ver Sabe o que Que Acabe Falou para Elias És tu perturbador De Israel De Senhor Perturbo você Quem você Perturba Porque Se você não perturba É perturbado Aí você decide Quem é você O que os outros Falam de você Quando você chega Aqui falaram assim Estes Que tem Transtornado o mundo Chegaram aqui também E agora Vamos ter que Ouvir Porque eles vão Transtornar essa cidade É assim Isso chama-se Responsabilidade Isso chama-se Responsabilidade E o bom Irmãos Que Jesus vai estar Sempre conosco Onde nós vamos Onde nós iremos Presta atenção Quando Jesus Chamou Pedro Ele não disse Vai Ele falou Vem Quando ele estava Andando sobre o mar Pedro disse É o Senhor Manda eu ir aí Ele falou Vem Jesus não vai Te mandar Num lugar Onde ele não está Ele só vai Te mandar Onde ele já está Então meu irmão Se é por milagre Ele já está lá Só está esperando Alguém para ir lá Só tocar no botão É isso Jesus ele já está ali Só está com o botãozinho Aperta aqui Nega Aperta que eu vou fazer Aperta Aperta isso Aperta esse botão Você já entrou Na fila do pastor Do líder Agora não tem mais volta Não adianta Cantar aquela música Que muitos começaram Cantando Abro mão Dos meus sonhos Aí depois Não adianta Ficar arrependido E dizer Restitui Eu quero De volta Não Já era Você já abriu mão Já carimbou Com a primeira Teu passaporte Não tem volta É só para frente Meu irmão Teu carro Não tem ré Você aceitou isso Agora entra Num desafio Sabe por que Há uma ardente Expectativa Olhando a manifestação Dos filhos de Deus O povo Crê que nós vamos Fazer alguma coisa E nós estamos Nessa fila Quem crê Que Deus está aqui Que cor que ele tem Quem olha Língua aí Dá uma chapada aí Agora vai Tá O que você falou Não entendeu Então você adora Um Deus que não vê Fala um malínquo E não entende Está nessa fila Meu irmão Agora anda nela Você está no sobrenatural E quer andar no natural Como velho Não tem como Vai para frente Vai ficar esperando Amanhã Amanhã Domingo Carrã E você pergunta Você vai fazer a obra Igual o faraó Amanhã Primeira Samuel Capítulo 1 Deixa eu ver Versículo Primeira Samuel 14 Versículo 12 Em diante Fala de um homem Chamado Jônatas Ele não ficou esperando Ele viu que ele estava Diante de uma batalha Ele já estava na fila Seu carro não tinha Marcha ré Seu carro não tem ré Meu irmão Desculpa aí É igual carrinho de choque Só para frente Quem já brincou De carrinho de choque Ficou muito chocado Claro que ficou Mas não tem ré É só para frente O pau come Meu irmão Primeiro Samuel 14 Ele disse Ele disse Não Vamos embora E ele foi fazer Alguma coisa Subiu ele E o pagem dele Olha o exército Dois Um cuidando das costas Do outro Ali E foram lá Enfrentar o exército Sabe o que Deus está esperando De nós Primeiro livro Atos Primeiro livro Não é feedback Daquilo que ele falou Vamos ver se teologicamente bate É atos Depois de tanta informação Que você já tem recebido Sabe o que Deus está esperando De nós Atitudes Atitudes responsáveis Chame a responsabilidade Para você Chame Está na hora de você dizer Responsabilidade é minha É minha Mas por último Que eu quero terminar Amor Independência Responsabilidade Aí agora é a hora Da multiplicação Agora que talvez Eu acho que é um dos Grandes desafios Da igreja É chama-se Multiplicação Em 1 Coríntios 3 Versículo 6 Eu quero Adiantar Para nós Ganharmos mais tempo Já está na hora 1 Coríntios 3 6 Paulo diz assim Eu plantei Apolo regou Mas Deus Deu o crescimento Quem é Que dá o crescimento? Deus É Deus Sem Toque Humano Agora o grande desafio É eu Colocar minha mãozinha Para ficar do meu jeito Porque eu já participei De um processo Já participei Do amor Da independência Da responsabilidade Agora eu preciso Multiplicar Agora é a hora Mas esse é o desafio Multiplicar com intimidade Com Deus Ou então Eu vou entrar Nas metodologias Pastorais Que trocam Os planos Originais De Deus Por métodos De crescimento Irmãos Me dói Quando eu vejo Às vezes Eu vou pregar Por aí E algumas pessoas Dizem Nós estamos mudando Para esse Para um crescimento O que que ele está dizendo Ele está dizendo Que ele está trocando O plano Que ele recebeu De Deus Na intimidade Quando não tinha Nenhuma pessoa Por um método De crescimento Esse é o maior desafio Quem faz A igreja Crescer É quem? Quem dá o crescimento É quem? Nós trocamos Os métodos Apostólicos De homens Que derramavam Sangue Para que uma próxima Geração Clamassem O sangue De Jesus Para métodos Apostílicos Trocamos O apostólico Pelo apostílico Pega minha apostila E reproduz Pega minha apostila E reproduz Faz isso Faz isso E esse é o grande Desafio da igreja Hoje De ver uma manifestação E querer fazer Uma apostila Daquilo Passou com Pedro Lá Quando estava No monte da transfiguração É Era Jesus Moisés E eles Eita Que coisa doida Vamos fazer uma tendinha aqui Vamos fazer uma apostila Com uma tenda E aí todo mundo Vai pegar essa apostila Formatar aquilo Que Deus fez Esse é um perigo Cuidado Com os métodos Apostílicos Quem dá o crescimento É Deus Com a sua Multiforme Graça Que Deus Que Deus deu Para você Pode não ter dado Para mim E lá Está vendo a tua cidade Vai dar certo Nós não damos aqui Nenhuma fórmula De crescimento Não Fuja dela Fuja Fuja Porque é perigoso O apostólico se preocupa com menos roubo Menos prostituição Menos adultério Mas o apostila Que se preocupa com entretenimento É a sedução Do sucesso Que nos arranca do propósito E os alvos agora são Crescimento de tantos grupos Tantos isso Tanto aquilo Tantas almas Para 2015 Tantos isso Aí é mais arrecadação Mais funcionários Parece que a pessoa é medida Por quanto Quanto que ele tem na igreja dele Qual a membresia Qual a arrecadação Quantos funcionários E qual o patrimônio Nós já temos um patrimônio Meu irmão Esse tem valor É por isso Você tem que ser medido Lá Aqui na terra Vende arrasto E os recursos Correm Para aquele que busca o céu Bensa e misericórdia Correrão atrás Então é O tesouro tem que correr Atrás de você Foi a benção Que Moisés liberou Para Manassés Te chuparás A riqueza dos mares E os tesouros Escondidos na areia Correrão para ti Você não precisa correr mais Meu irmão Deixa que ele vem para você Corre atrás de Deus Que o tesouro também Veio de Deus Ele vai atrás de você Então nós nos preocupamos com isso Essas coisas Não é errado Elas devem servir ao propósito Mas acaba criando Igrejas cheias De toques Humanos E o pior de tudo Nós temos uma habilidade Tremenda para fazer Nós conseguimos fazer um culto Sem Deus Eu já fiz um culto Sem Deus Uma vez Nós convidamos um Teatro da Jocum Para pregar Lá E Deus derramou tanto Na igreja Aquele dia Só que eu trouxe Para O sistema Eu disse Amém irmãos Vem as crianças na frente Vamos orar Vamos fazer as ofertas Os dízimos E vamos pregar a palavra Sabe o que Deus falou para mim Fica aí Eu estou aí Que absurdo Eu pedi perdão para a igreja Porque nós A nossa habilidade Nós podemos fazer o culto Para Deus Sem Deus Eu estava no Uruguai Semana retrasada Não é taroco E eu estava sentado ali Eles adorando a Deus E eu ali Chapando com Deus Eu disse Deus o que eu vou pregar E Deus falou Você não vai pregar Porque nós somos assim Nós queremos uma palavra Para pregar E eu disse Deus agora eu quero uma palavra Então para não pregar Então vamos lá comigo Vem comigo que eu quero terminar 2 Samuel 3,12 E sabe o que nós precisamos hoje? É uma palavra do que não pregar Porque palavra para pregar Nós temos bastante Informação nós temos É muita Que nós precisamos dizer Deus o que eu não devo falar Porque eu vou falar com tua noiva Vamos lá 2 Samuel 3,12 E quando Deus me disse Eu estava prontinho Mas eu viajei lá Quase 1400 quilômetros Para pregar E diante de um povo E diante de um povo Que estava com expectativa E eu falei Deus agora o que eu prego Ele falou Não vai pregar Você não pediu minha vontade Então você não vai pregar Eu digo Então eu quero uma palavra Para eu não pregar E aí Deus me deu Olha aqui 2 Samuel 3,12 Então enviou Abner Da sua parte mensageiros a Davi Dizendo De quem é essa terra? Comigo faze aliança E eis que minha mão Será contigo Para fazer Tornar-te Todo Israel Respondeu Davi Está bem? Farei aliança contigo Mas uma coisa te exijo Não verás mais a minha face Se primeiro não trouxeres Mikau Filha de Saul Quando vires a minha face Também enviou Davi mensageiro A Isbossete Filho de Saul Dizendo Entrega a minha Mulher Mikau Porque eu desposei Por sem prepúcio Dos filhos teus Enviou Pois Isbossete Tirou A seu marido A Pautiel Filho de Laís Que a seguia chorando Atrás de Baurim Então lhe disse Abner Vai Volta E ele voltou Sabe o que eu aprendo Aqui Esse homem Pautiel Talvez é a única vez Que ele aparece aqui Ele estava com uma noiva Que não era dele Ele estava tocando Na noiva Que não era dele Ele Manuseava a noiva Que não era dele E Deus falou assim comigo Essa é a palavra Para você não pregar Deixa que eu cuide Da minha noiva Deixa eu fazer Do meu jeito Porque quem toca Na noiva Antes do noivo É o nuco E o nuco Não reproduz Não gera Só entretere E a minha oração É hoje Porque eu tenho também E eu vi que ali Eu tinha uma noiva E não era noiva Porque o problema nosso De nós pastores e líderes Nós nos tornamos dono De algo Que nós somos O corpo Nós nos tornamos dono Daquilo que somos parte Esquecemos que somos Noiva também E a minha oração Hoje É que nós Venhamos entregar A noiva Para o noivo Ainda que vai doer Porque a Bíblia Diz que esse homem Foi chorando Sabe por quê? Porque o rei Está assumindo o trono Se o rei Vai para o lugar dele A noiva Tem que ficar com ele E o convite Hoje Para você É entregar o teu Ministério Para Deus Entrega a noiva Para ele Larga os métodos De crescimento Porque pancada Também cresce Inchando Barriga cheia Não quer dizer Fruto no ventre O desafio Hoje Eu quero que você Fique de pé agora É de você Deixar de ser o dono Do seu ministério Da sua igreja E voltar a fazer A ser parte Da noiva E eu me senti Como esse homem Deixa eu até falar O nome dele de novo Que eu já esqueci Pautiel Entregar Para o rei Eu te desafio A deixar que Deus Faça crescer O teu ministério Deixa que ele Faça crescer A única maneira De nós reproduzirmos É na intimidade Com Deus Não é toque humano Eu quero desafiar Você agora Você sair do seu lugar E dizer Deus Eu estou te entregando A tua noiva Eu não tocarei Mais o meu dedo Eu não tocarei Mais o meu dedo Hoje eu te entrego A igreja Que eu achei Que era minha Que isso deu Para me governar Mas hoje Eu te entrego Vai ser do teu jeito Hoje eu te entrego O ministério Que o Senhor confiou a mim Não é eu Que vou fazer Mas crescer Não é do meu jeito Eu desafio você Isso é um desafio Porque o único método De crescer É com a intimidade É através da intimidade E eu me senti Como aquele homem Levado por Abner 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 hoje Pode ser o Espírito Santo Que só consegue Ele entrar Porque é o Espírito Santo Que convence o homem Do pecado, da justiça E do juízo E sabe o que eu vejo Abner hoje Te pegando pela mão E dizendo Entrega para o rei Que o rei assumiu O seu trono O rei está assumindo O seu trono Entrega o que é dele E te posiciona Entrega o que é dele E te posiciona Comece a entregar O que é de Deus E sabe o que nós temos Para compartilhar com você É isso É entrega Com licença aqui um pouquinho Não é uma apostila Que nós temos que dar Para você São lenços Que você pode chorar Pega aqui o seu lenço Ninguém vai cobrar nada Não Entrega a noiva Esse homem entregou a noiva Passe aí para alguns Aqui ó Chore 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 Nós não temos apostila Para dar Nós temos lenço Para dizer Chora com nós Chora com nós Chora Chora Porque o moço Quando entregou a noiva Ele chorou Pega o seu aqui Se você quiser Chore Qual é o método aqui De Itajaí Chorar Não é apostila Júnior É lenço Para chorar Porque se eu quiser Ganhar o Peru Eu vou ter que chorar Por ele Se eu quiser Ganhar o Uruguai Eu tenho que chorar Por ele Não é o método O que vai fazer Que vai fazer você Ganhar a tua cidade Para Cristo É o teu choro Mas o choro Não tem preço Tem valor Por isso Chore por ele Não tem que ser Do teu jeito Não é método De crescimento Só se cresce Na intimidade Chore Filha Pega aqui Hoje está mudando A tua casa A tua vida O teu ministério Toque Jesus A apostila É um lenço Para chorar Você consegue sentir A dor da tua cidade Então chore por ela Chore por ela É isso que nós Temos que compartir Nada Nada temos mais Não temos mais nada Para dar A não ser um lenço Para que você chore Por a tua cidade Chore pela tua nação Chore Chore Moisés subia ao monte E quando ele descia O seu rosto brilhava Mas ele não sabia É assim que vai ser O crescer o ministério Não é com método É com intimidade Com Deus É tempo com Deus É tempo com Deus É você Eu sei que você tem um Pega aqui É você Vem cá As conquistas agora Serão de lágrimas Filha Não vai em lugar Onde as tuas lágrimas Não cheguem primeiro Você vai ver O que Deus vai fazer A partir de hoje Em sua vida Mas deixa as lágrimas Ir adiante Esse lenço Não é o lenço ungido Pastor É o lenço Para nós chorarmos Sabe o que me fez lembrar Pastor Luiz Quando eu vim para o ministério Mevão Há quase 10 anos Eu só tive um pastor Na minha vida antes Que morreu agora Semana retrasada Semana passada Davi Miranda Eu queria me unir Com o ministério Mevão Ainda talvez Era um terço daqui E eu pedi Para o pastor Luiz Eu quero o seu lenço Para me chorar A tua causa Eu quero o teu lenço Eu não sei se o senhor Se lembra disso Mas eu me lembro Quando eu estava preparando A prédica hoje Eu quero o teu lenço Para chorar a tua causa Eu não quero um envelope Eu não quero uma apostila Para dizer como faz Eu quero um lenço Para chorar É o que nós precisamos hoje Chorem sacerdotes Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo Poupa o teu povo Poupa o teu povo Poupa o teu povo Um sacerdote Quando entrava No santo dos santos Ele usava uma roupa De linho fino Porque ele não podia Porque ele não podia transpirar Ele não podia suar Se pingasse uma gota De suor No santo dos santos O sacerdote Poderia ser fulminado Mas chorar ele podia Lágrimas podia pingar Porque Deus não te chamou Para trabalhar para ele Deus te chamou Para trabalhar com ele Deus te chamou Para estar com ele O serviço O trabalho É o fruto da comunhão Com o Senhor Esse é o tempo De chorar sim Sacerdotes É o tempo Que as nossas lágrimas Vão falar mais Do que os nossos esboços É o tempo Que as nossas lágrimas Vão falar mais Do que as nossas performances Joel profetizou No capítulo 2 Versículo 17 Chorem sacerdotes Talvez você Não seja um exímio pregador Talvez você não seja Um exímio ministro de louvor Mas se você é um chorão Deixa eu te dar Um recado Deus só usa Homem e chorão Deus só usa Homens e mulheres Que choram E na maioria das vezes São homens e mulheres Que choram Pela causa dos outros Então essa é uma geração Que sabe chorar É uma geração Que sabe sofrer Por amor a Cristo Por isso nós não Não vamos mudar isso As nossas campanhas Não serão Pare de sofrer As nossas campanhas Serão Vamos sofrer com classe Vamos aprender a chorar Por uma causa justa Aleluia Adore o Senhor Aleluia Aleluia Me compras as no altar Quero queimar Me faz queimar Aleluia Aleluia Para hot Aleluia Aleluia Amor